Estrutura no Estudante Instituto Politécnica Betano IPB, que se governa no Parlamento Nacional, adia a Lei Base Educação. Presidente do Instituto Politécnica Betano, Acácio Cardoso Amaral, preocupa com a Lei Base Educação, não é que ela permite IPB, a sua conferência, e a sua Lei Base Educação 2, também ela atrai estudante. Acácio relata, que se tiver uma reunião de São Paulo, sem rir tudo agora, cada time IPB sempre bloqueia vaga admissão, mas candidato estudante foi um ato chat, mas bem existe, candidato a ato cida resim, de uma capa liga. Também é a ocasião fiscalização, comissão de que é o Parlamento Nacional, não é que trata do assunto educação, cultura no cidadania, acácio ruso apoia o deputado Cira, atualmente a Lei Base Educação, ou de conferência grau acadêmica, ruso diploma 2, diploma 3, não é que ela atrai Timorão Cira, continua estudo e a IPB. A Lei Base Educação permite a IPB conferir o grau de diploma 2. Agora, eu conferir o grau de diploma 2, mas o diploma 2, não é que ela atrai. Tinha em tinha, eu sempre estou com vaga, com a vaga admissão de IPB, mas a realidade é que a gente tem 600. Ainda mais primeiro, nós estamos lá até. Cira Hanoi, diploma 3, Lei Base Educação. O ministro da Secretaria, está aqui semana, a aprovação do Conselho Ministro, aproveito o senhor Cira, o seu apoio, para belharia o assunto, não é que ela atrai, ainda não é que ela atrai, ainda não é que ela atrai. Presidente da Comissão do Parlamento Nacional, Armando dos Santos Lopes, promete, se convencemos que deputado Cira Celo atua para discutir na aprovação da Lei Base Educação, ou de hala mudança do diploma 2 do Instituto Politécnico Betano. A Lei Base Educação do Instituto Danilo é o diploma 2. O diploma 2, se compara que a nação Celo não tem requisitos para administrar quando está a cara a praia para o outro. o problema de facto ainda não é que os alunos sejam menos. Quando está a aplicação do serviço rumo, eu estou a dar o diploma 3, então o diploma 2, se for a dar a cobertura, então é que eu estou a dar a cobertura. Eu estou a dar o trabalho, e 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 o seu proponente para aprovar a Lei Base Educação, também está a cara a cada mudança. o Instituto Politécnico Betano e a Escola Superior Rua, mas a Escola Superior Agronomia e Geotécnica, não é a Escola Superior Engenharia. Enquanto o curso, não é agora, eu estou a dar o laudo, mas a produção animal, não a construção civil. Eu estou a dar o plano, e o PBC, o que está a faculdade, o curso foi, mas o espaço é limitado. Eu estou a dar o governo, o Ministério do Ensino Superior, e o Ensino Cultura, construiu no campus, o curso foi, e o Rai Hectar Sanuris e Lima, o orçamento BESIC Milang Rua Nolo. Enquanto o IPB, e o docente tornou-se em rua, mas o conto ao funcionário da Administração, é muito atos ida-ida. Rússi Manufahi, Mariano Martins, BAER TTL.